Olá, bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde começou há mais ou menos uma hora a segunda reunião ministerial do novo governo. Você vai ver agora imagens do início desse encontro, que reúne os 22 ministros e é coordenado pelo presidente Jair Bolsonaro. Os ministros devem apresentar durante essa reunião um levantamento, os levantamentos na verdade, que foram pedidos na semana passada pelo presidente. Um deles foi nos conselhos, que segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, são muitos e alguns inclusive se sobrepõem porque tratam do mesmo assunto. Outro foi nos imóveis da União em todo o país. Um primeiro estudo aponta que são pelo menos 700 mil, o que não justificaria os gastos nem o pagamento de aluguel. Outros temas também devem avançar durante este encontro, como a reforma da Previdência. Os ministros devem apresentar ainda uma agenda de trabalho para os primeiros 100 dias de governo. E daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, lá no Rio de Janeiro, Joaquim Levi assume a presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E a TVNBR transmite ao vivo essa cerimônia. Continue com a gente, não saia daí. Tchau, tchau.